Na escola de ensino médio Middleton, uma professora decidiu fazer um jogo com os alunos. Ela escreveu um enigma no quadro, e o primeiro aluno que acertasse a resposta ganharia um grande prêmio. O enigma que ela escreveu era o seguinte. Estou limpo quando estou vazio, e estou sujo quando estou cheio. O que eu sou? A Bárbara soube imediatamente a resposta para essa pergunta e ganhou o prêmio. Você consegue adivinhar o que ela respondeu? É um quadro negro. A resposta estava bem na frente dela o tempo todo. Gabriel é um caminhante experiente. Ele saiu para uma caminhada de três dias nas belas florestas da Espanha, e foi capturado por uma criatura mítica. A criatura o levou para um reino oculto e pegou sua mochila e todos os seus pertences. Depois de levar tudo o que ele tinha, deixou Gabriel em uma caverna escura sozinho. Para sair da caverna, Gabriel precisava escolher uma dentre três túneis. O primeiro tinha milhares de cristais pontiagudos que poderiam machucá-los se pisassem neles. O segundo túnel estava cheio de criaturas sombrias que estavam ansiosas por um pouco de vitalidade de Gabriel. E o último túnel tinha os pertences de um antigo mago, sua capa e algumas de suas poções jogadas por lá. Qual túnel ele deveria escolher? Eu diria que é o último, certo? Como ele só tem os pertences do mago, o próprio mago não está em lugar algum. Oh, não. No fim das contas, o terceiro túnel se mostrou ser uma armadilha, levando Gabriel direto para a torre do mago. Quando ele entrou na única sala da torre, ficou trancado dentro dela. E para piorar as coisas, quando olhou para baixo, viu que a torre estava pegando fogo. O cômodo não tinha portas e tinha apenas uma pequena janela. Felizmente, ele descobriu que havia três poções mágicas que poderiam ajudá-lo a escapar. A primeira tinha o poder de lhe dar uma força física incrível. Com a segunda poção, ele poderia convocar qualquer animal que quisesse para ajudá-lo. E a última o transformaria em um vampiro. Qual poção Gabriel deveria escolher? Bem, nenhum animal poderia ajudá-lo a escapar da torre. E mesmo que ele tivesse toda a força do mundo, não seria capaz de vencer o fogo. Mas se ele se transformasse em um vampiro, poderia se transformar em um morcego e sair voando pela janelinha. Portanto, a resposta certa é a terceira poção. Maya estava explorando os reinos quando abriu uma porta que a levou para o reino do arco-íris. Esse mundo era repleto de unicórnios voadores e fadas coloridas. Mas elas eram criaturas travessas que gostavam de pregar peças em quem era de fora. Por isso, mantiveram Maya como refém até que ela conseguisse descobrir a resposta para um enigma. Elas lhe perguntaram, Eu sou uma cor que você pode comer. O que eu sou? Você pode ajudar a Maya a descobrir a resposta para esse enigma? Uma laranja Muito bem, Maya! Mas as fadas estavam com vontade de jogar mais jogos, então continuaram com suas adivinhações. Elas perguntaram a Maya, Eu faço duas pessoas de uma só. O que eu sou? Maya teve que pensar um pouco para responder a essa pergunta, mas ela acertou. O que ela respondeu? Um espelho Taylor estava andando pelas ruas da cidade de Nova York quando tropeçou em algo, caiu e machucou a cabeça. Quando acordou, estava no hospital com médicos fazendo várias perguntas para ver se ela estava bem. Um médico divertido, que é conhecido por suas adivinhações, perguntou a ela, O que tem uma cara, uma coroa, é marrom e não tem pernas? Você pode ajudar a Taylor aqui? É uma moedinha. Esse enigma é bastante enganoso, mas ei, você acertou. Três pessoas decidiram passar as férias na Antártida. Bianca teve alguns probleminhas com o clima rigoroso, mas achou que valeu a pena no final. Pablo se divertiu muito fotografando os pinguins para sua página de mídia social. E Helena conseguiu pescar um pouco enquanto estava lá. No último dia da viagem, ao passar pela segurança do aeroporto, um deles foi pego tentando levar um pinguim na mochila. Dê uma olhada na imagem. Você consegue identificar quem fez isso? Vamos ver o que temos aqui. Ora, ora, será que isso aqui saindo da mochila da Helena são os pezinhos de um pinguim? Com certeza. Parece que ela fez mais do que apenas pescar durante as férias. Kailani estava nadando em uma caverna subaquática escura quando encontrou uma lâmpada dourada. Ela esfregou a lâmpada e um poderoso tritão saiu dela. O tritão disse a ela que ele concederia o desejo mais verdadeiro de seu coração e perguntou qual seria. A jovem sereia estava confusa sobre o que desejar. Então foi perguntar à sua família o que eles mais queriam. Seu pai disse que queria ser rei. Sua mãe disse que queria ter um tubarão de estimação. E seu irmão disse que queria se casar com o amor de sua vida. O poderoso tritão concedeu um desejo a Kailani. Mas todos os membros de sua família conseguiram o que queriam. Você consegue adivinhar o que a sereia desejou? A Kailani desejou que seu pai, o rei, estivesse presente no casamento do seu irmão com o amor da vida dele. E que o tubarão de estimação da sua mãe fosse o responsável por levar as alianças até o altar. Garota esperta, hein? Bob teve os olhos vendados e foi colocado em uma van que tremia muito. Quando acordou, estava sozinho em um quarto escuro e vazio. Não havia ninguém lá, mas tinha três envelopes no chão. Um post-it em cima dos envelopes dizia Ele abriu o primeiro envelope, viu uma cápsula e as seguintes mensagens. No segundo envelope, as afirmações diziam E o último envelope dizia Qual pílula o Bob deve tomar? Ele deve confiar na pílula do terceiro envelope Vejamos porquê A primeira mensagem do primeiro envelope é verdadeira Enquanto a segunda é falsa As duas mensagens do segundo envelope são verdadeiras Isso nos deixa com duas afirmações falsas no terceiro envelope É a final do programa Furdulso da Grana E Natália se depara com uma tarefa difícil Tem três aquários Cada um contendo uma quantidade diferente de barras de ouro em seu interior Se ela conseguir colocar a mão dentro de um dos aquários e retirá-la Poderá ficar com a barra de ouro O primeiro aquário tem água quente escaldante em seu interior O segundo está cheio de ácido que queima carne E o último aquário tem um par de escorpiões venenosos andando por lá Qual aquário ela deve escolher? A Natália deve esperar até que a água esfrie e pegar a barra de ouro do primeiro aquário Nádia queria fazer parte dos espertalhões binários Eles eram um grupo de elite de segurança cibernética que protegia o mundo da internet contra hackers Ela enviou vários e-mails para os membros do grupo Mas foi completamente ignorada Até que um dia ela recebeu uma mensagem criptografada com um enigma misterioso A mensagem dizia que se ela conseguisse responder a esse enigma Seria entrevistada por um membro dos espertalhões binários E teria a chance de fazer parte do grupo A mensagem dizia Somos invisíveis, mas através dos circuitos fluímos Aproveite nosso poder e veja seu conhecimento crescer Uma chave para o futuro, uma semente virtual Decifre nosso código e todos os segredos você ouvirá A resposta da Natália era uma palavra de quatro letras E ela acertou Você consegue adivinhar o que ela respondeu? Ela respondeu dados Parecia óbvio, não?